Música Cada vez que ouço falar em ponhada Altas coletivas de transporte do luto Ou que o pensamento voltar no escadão E longe a peonada gritar pelo escudo Sei que sou mais um entre mil poliáticos Porém essa vida foi a missão A minha avó nem sei que é dificuldade Foi um professor da velha faculdade Essa profissão que se cobriu de louco Música Marido, liberto, passa a pé de glória Cantado e poesia e falado em sonetos Com café goiando no som da viola Pra ser mais exato falo de padretos Copas descansando lá no corredor Nas modas trovadas e lindos duetos Chegava na frente, caguei-me madrinha Fazendo cachaça, java e farinha Pra queima toalha, ceguei as gravetas Hoje sou um velho que é um estradeiro Que já atravessou um grande centenário Colgado no burro, mas sem marchado O tempo traçou o meu itinerário A poeira vermelha e o sol valente Me acompanharam no belo cenário Rios e piranha, frio e chuva forte Bonito de agosto e a sombra da morte Só a brilhantar é o meu relicário Aqui na plateia, nessa que bancada Com que eu sei lá, suas poras de mão Aplaudem de pé grandes profissionais Enfrentam o longo de um bravo pagão Repetindo o pão e da gireteada Ao vir a galera gritar de emoção Espora batida no peso da idade A lei faz meu peito vibrar de saudade Dentro da arena do meu coração É o Brasil, olha a Deus Só você, só a sua memória Só o que eu, sempre há Só o que eu sou parte da história É a Deus Amém.